Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biografia, então peguem a mochila de vocês, abram a página 170 e 171, tá? Aqui na página 170 nós vamos preencher o esquema, tá? Então vamos lá, preencha os dois últimos quadros do esquema com aspectos que apontam ser um lugar que proporciona ou não qualidade de vida a seus habitantes. Lembra que a professora falou sobre qualidade de vida? O que é ter qualidade de vida, né? É quando a pessoa tem saúde, quando ela tem coleta de lixo, saneamento básico, o transporte público de qualidade, né? Tudo isso é qualidade de vida. Então vocês vão preencher aqui no espaço que tem a presença de qualidade de vida, vocês vão preencher com todos esses aspectos. E o lugar que não tem qualidade de vida vai ser o inverso, né? Quando não há qualidade de vida, falta tudo isso. Então falta saneamento básico, falta coleta de lixo adequada, transporte público adequado, saúde, né? Falta hospitais, atendimento adequado, né? Então tudo isso vocês vão preencher aqui nessas duas alunas do esquema, tá? E depois, aqui na página 171, vocês vão assinar com o V de verdadeiro e F de falso, né? Nas questões. Então vamos lá. As paisagens modificam-se com a construção de ruas e avenidas. É falso ou é verdadeiro? Lembra que nós vimos sobre essa modificação do meio, né? As paisagens, que antigamente tinha-se muito mais campos, né? E com o passar do tempo, isso foi diminuindo, porque as cidades, elas foram crescendo, né? Então foram surgindo avenidas, ruas, não é? Então vocês vão assinar lá se essa questão, ela é causa ou verdadeira, tá bom? E aqui na número 2, ó, você conhece alguma favela? Ou já conviveu com alguém que mora? Ou morou em uma? Então vocês vão conversar com as pessoas que vocês conhecem ou não e vão responder as questões, ó. Quem são as pessoas que vivem em favela? Por que elas vivem nas favelas? Quais são os problemas dos moradores que moram em favelas? E como resolver os problemas de quem vive na favela? Lembra que a professora mostrou pra vocês essa ilustração aqui? Que isso aqui significa um crescimento desordenado das cidades, né? Lembra que várias pessoas foram vindo pras cidades grandes e aí ficou faltando espaço, né? E essas pessoas começaram a fazer as suas moradias em lugares de risco, né? Como os morros, as ruas de rio, né? Então quando acontece algo, por exemplo, quando tem bastante chuva, o rio enche, alaga as casas, tem deslizamento, né? Nas encostas, os morros, tudo isso foi um crescimento desordenado que foi acontecendo na cidade, tá? Então faça esse exercício com bastante atenção e até a próxima aula!